Deixa eu ver se eu gravo essa aula também. Conforme for, depois, se vocês quiserem, a gente pode estar disponibilizando. Deixa eu só abrir aqui, pausa e recorda e stop. Ok, então tá. Então, aqui, só para... Alguns eu sei que chegaram agora, só para lembrar vocês. Então, essa foi uma ida à China. O Ibrat costuma fazer uma viagem por ano. No ano passado, a gente não conseguiu fechar uma turma, até por conta do dólar, está muito alto. E esse ano, a gente fechou uma turma bem boa e com 21 pessoas. Então, foi a décima jornada de estudos do Ibrat. E a gente foi para dois hospitais lá na China. Fomos para o Beijing, que agora ele está sendo considerado um dos melhores hospitais. Ele ganhou uma prelimina, o melhor hospital no âmbito nacional, um dos melhores. E muita gente vai até ele da região metropolitana. E também tem o Thumbren, que era bem próximo, os dois ficaram bem próximos do nosso hotel. Então, foi bem bom para o grupo, porque nós nos deslocavamos a pé ali, sabe? A gente conseguiu caminhar bem ali por essa região. Além do mais, também tem alguns restaurantes, não só os tradicionais da China, mas alguns mais ocidentais, que facilitou um pouquinho a nossa vida lá. Porque a alimentação é um problema, muitas vezes, na China, né? Então, aqui é essa paciente com zumbido. E vocês vão acompanhar comigo aqui, no decorrer desses slides, alguns outros casos de zumbido em que o protocolo era um pouquinho diferente. que tinham mais agulhas aqui em volta, até, do pavilhão auricular. E aqui, nesse caso, o maior problema dela estava sendo olhos secos e rinite. Então, por isso, ele intensificava bastante, né? Agora, a colocação do B1 também foi algo que a gente conversou bastante com eles lá. Eles falam que favorece muito, para eles, os olhos secos e rinites mais puxados e não ter esse canto aqui, como a gente tem. Ele falou que, para nós, ele não recomendava que o brasileiro, por exemplo, o ocidental, né? Fizesse o B1. E sim, que era muito fácil para eles, porque essa região, para eles, aqui é maior. Então, não sei aí, gente, fica aí o alerta, né? Eu nunca ponturei o B1 e não tenho vontade de fazer, não, viu? Mesmo vendo lá, ele falou que não tinha essa diferença aí, por ser um caso, assim, de o olho ser diferente mesmo, né? Então, muitas vezes, não vale a pena. Outra coisa também que a gente... Esse mesmo ambulatório, os pacientes saíam e, na lateral, eles iam para esse vapor. Ela colocava esse vapor no olho, direcionava para o olho. E era um vapor, mas com um fito, tá? E daqui, alguns iam para a lateral fazer aurículo e outros, gente, eles iam fazer mocha. Tinha uma salinha do lado do ambulatório, onde elas estavam sendo agulhadas. Eles saíam dali, alguns saíam dali e iam lá fazer mocha, mesmo, com artemísia. Esse aqui foi um caso também que eu achei bem interessante, que ele usou o E8 para insônia. O Amnia, que é o Extra, o Intan e o VG20. Eram pontos, assim, que eles usavam bastante para insônia. Nesse caso, essa paciente ainda tinha gastrite, eles usavam o VC12, o E25, que isso é condrão para a gente aqui, né, e obesidade. Então, aquilo que eu disse, a gente começa a perceber que o que nós estamos fazendo aqui é uma acupuntura de ponta, realmente, né? Que não tem tanta diferença, assim, do que eles estão fazendo. Esse protocolo também, alguns, até alguns colegas estavam falando que não usam quatro cavaleiros com o VG20, né? Então, lá eles usavam bastante também os quatro cavaleiros com o VG20 e, às vezes, eles sentavam em prato. Então, também é algo, assim, que muitas vezes para a gente acaba sendo surpreendente, né? Aqui também é algo que usavam muito lá, mas muito, gente, é a mocha elétrica. A grande maioria teve um ambulatório de um profissional que não usava mocha elétrica e nem o infra. Ela tinha os dois, mas deixava de lado. Mas, na grande maioria, eles usam, e olha, se você olhar aqui na imagem, ó, é em cima e embaixo, né? O vermelho e a mocha elétrica também. A ventosa também é algo que está fazendo, faz muito, é, a parte do protocolo deles lá, eles usam muito, é, alguns profissionais, eles têm um pré-estabelecido, tem um anjo também, eles usam a ventosa sempre dez minutos antes e depois a agulha, tá? Então, uma coisa, assim, que meio padrão até para eles. Bem interessante. Deixa eu só ver. Aí. Aqui também eles usam bastante, tem um protocolo, eles usam como se fosse quatro estrelas aqui em volta do umbigo. Isso para eles, a gente teve uma aula de pontos extras e eles consideraram isso ponto extra, tá? E também chamar atenção para você, só para vocês verem, ó, as mochas, né, tanto no pé quanto no abdômen. Ó, mocha, a mocha e a luz, né, o infra. Aqui, eles colocaram também isso, a gente questionou eles, porque eram casos, muitas vezes, que a gente considerava calor. Então, alguns comentavam assim, ó, que a mocha, quando ela é a parte elétrica, ela é mais ligada à região. Ou ele aquece a agulha ou a região. E que ali, no caso da Artemisia, ela pegava mais as vias sistêmicas. Então, eles consideram a Artemisia melhor, mais forte, digamos assim, mas, principalmente, eles usam para atingir as vias sistêmicas, né? E aqui, no caso, quando ele estava usando só a mocha elétrica, era mais para a região, mais para o local onde o paciente tinha o incômodo. Então, esse ambulatório que eu comentei com vocês, da Rinite e dos olhos secos, eles usavam muito esse pontinho na auriculoterapia também, que é um pontinho que, normalmente, a gente não utiliza aqui, né? Que é por dentro aqui do trago. Eles usam muito esse aqui, isso aqui, ó. Se você olhar, praticamente é um protocolo, ó. Eles usam a parte de cima, né? O ápice. E sempre tem esse pontinho por dentro e o de fora, que é o nariz, né? Ali, para eles, é o nariz. E aqui, a mesma coisa, ó. Todos, nesse caso aqui, como era um ambulatório de otorrino, eles tinham Rinite e os profissionais aqui estão fazendo auriculoterapia, tá? Aqui também, esse caso é um outro caso de zumbido que eu comentei com vocês, ó. Ele usou uma agulha bem na base aqui da aurícula e aqui três agulhas. Essas três agulhas mais afastadas aqui, mas ele estava indicado aqui no caso desse paciente para zumbido. E esse paciente aqui também, ele fez... Aqui atrás, ó, estão os profissionais fazendo auriculo, como eu falei para vocês, ó. E esse paciente aqui também, eles agulharam e fizeram esse ponto em especial aqui para Rinite, tá? Então, só para vocês verem, assim, eles estão usando muito esse ponto para Rinite, tá? Que é com essa agulha que a Dani até comentou aqui de 5 centímetros. 5,5 centímetros. Eles agulham, o paciente sente e daí eles tiram a agulha e dão o algodão para o paciente segurar. Quando é um caso, por exemplo, que nem esse, que não envolve tanto, assim, grandes problemas com oftalmicos, eles mantêm o paciente sem deitar. O paciente fica sentado, tá? Também isso tira um pouquinho daquela situação que, para a gente, a gente sempre põe o paciente deitado, né? Você vê que a acupuntura, ela é tão boa, tão boa que você não precisa de um clima, você não precisa de um ambiente, né? Você não precisa que o paciente deite, que tire o sapato. Lá, tinha, assim, casos do paciente estar deitado na maca, no celular e ficando em frente, assim, eles não param, sabe? Eles não paravam. Então, bem interessante da gente estar acompanhando. Não é, não, eu não sei quem é, porque não tá o nome aqui, tá? Eu fiz a pergunta no chat. Esse ponto de aurículo não é o adrenal, é um outro ponto. É um ponto, vamos dizer, você tem o adrenal e o nariz aqui, né? No trago. Ele é por dentro, como se fosse o contra do nariz ali, tá? Ó, esse paciente aqui, no caso, também tá usando, ó, tá vendo? Ele usa os dois e os aqui em cima. Porque a aurícula chinesa é um pouquinho diferente do que a gente ensina ali no Ibrat, né? Mas, é, esse caso aqui era um protocolo. Eles sempre estavam usando esses pontos, tá? Minha amiga que foi pra China, eu tô estudando, aprendendo o que ela aprendeu lá. Aqui, ó. É, esse aqui é só pra descontrair um pouquinho. Olha só, é uma árvore. Vocês estão vendo que ela tá como se estivesse com soro? Eu achei tão engraçado isso aqui, a árvore sendo nutrida. É, eu acho que elas estavam com algum problema, né? Por causa da poluição e tal. Então, todas essas árvores aqui tinham uma coluna. Assim, tinha muitas, muitas árvores. E todas estavam tomando soro, gente. É muito engraçado. Aqui, é, uma das aulas, é, a gente falou muito sobre estética, né? Uma das aulas era estética. E esse protocolo aqui, a profissional tava usando pra manchas. Então, ela usou guachá. Nesse caso aqui, ela tá usando um guachá de pedra, né? E a mancha, ela foi cercada. Então, ele colocou a agulha mais superficial, mas era uma agulha grande também. Não era aquelas agulhinhas pequenininhas que a gente costuma ver o pessoal usando pra estética. Era uma agulha maior, ela cercou a mancha, que era bem grande. Mas ela fez o guachá, tá? Se você perceber aqui, ó. Ela tá fazendo o guachá e ela já tinha agulhado. Então, ela foi independente. Ela fez o guachá, fez, cercou ali a mancha e continuou fazendo o guachá. E tem casos do guachá que, por exemplo, eu vou mostrar pra vocês, que não quis usar pedra. Que não usa pedra. Então, esse caso ela usou. Esse aqui, só pra, também como curiosidade pra vocês, tem uma farmácia, gente, de fito. Aqui são as, tem cheio de gavetinhas, ó. E essas gavetinhas estão as ervas. E eles têm ali de tudo pra vender. Só que, assim, ela é bem tradicional. É o terceiro andar de uma farmácia, né? E, ó, você pode ver até, tem os consultores de atendimento. Gente, eu vou só fechar o áudio de vocês aqui, só por enquanto. Quem quiser falar depois, pode abrir o áudio e me perguntar, só por causa do barulho, tá? Aqui é um pacotinho de alguma erva, de... Aqui até eu acho que era goldberry, mas só que a gente não consegue se comunicar. Eles não falam inglês, então foi bem difícil. Até a gente queria comprar algo dali e não tinha como. Mas só pra vocês verem que ela é bem tradicional, né? Então, uma farmácia de fito. E lá eles usam muito fito. Então, por exemplo, pacientes lá que estão com muita baixa imunidade, eles fazem pra todos sempre um composto de fito, de ervas. Eles compram isso no próprio hospital. Esse mês também, agora que a gente estava lá, em abril, eles mudaram o sistema dele de pagamento. Então, aumentou muito o valor da consulta lá, sabe? Eles estavam passando por essa dificuldade e eles automatizaram todos os hospitais. Tá bem interessante. Eles passam o cartão já na entrada lá do hospital. Ou eles vão lá, fazem a consulta, voltam e já pagam, já tiram o crédito, vamos dizer assim, desse cartão de saúde. Depois eu quero mostrar pra vocês como é que tá esse sistema. Esse caso aqui era a felgma, a umidade, ó, usando tanto o infravermelho quanto a mocha elétrica. E em cima, gente, dá verdosa. Olha que interessante, né? Então, assim, eles usam muito. Lá também a gente pôde trabalhar, a gente atendeu alguns pacientes, vamos dizer assim, o profissional, o adotor, o pessoal que trabalhava ali na equipe, chegava pra gente e falava, ó, se você quer fazer guachá nesse paciente, ou ventose. Então, foi bem interessante da gente poder estar fazendo o estágio de uma forma mais prática, sabe? Esse aqui, ó, por exemplo, o guachá, que é chifre de boi. Desculpem. Essa adotora aqui, no caso, ela não queria, ela não usava pedra. Aí tem alguns profissionais, como eu mostrei pra vocês, que preferem a pedra por ser mais gelado. Então, também pode ser pela patologia, mas no caso aqui, era uma patologia de calor. Só que o que ela comentava era que o guachá, no chifre de boi, ele é mais, ele não tem o problema de ser frio e não quebra. Então, ele é mais durável, tá? E ela fazia, nesse caso, essa profissional fazia um protocolo bem interessante. Ela fazia, que nem esse caso, é um caso de rinite, tá? Eu peguei o caso inteiro pra mostrar pra vocês. A gente fazia, fez o guachá, ia pra valer, gente, né? O guachá é dureza. E aqui, ela fez ainda a ventosa deslizante. E ainda, os pacientes faziam o guachá, a ventosa deslizante e fazia a ventosa fixa. Depois, fazia 10 minutinhos de ventosa fixa pra daí ir pras agulhas. Então, sabe, uns casos, assim, bem interessantes, ó. Ela fazia, ó, é o mesmo paciente. Não sei se vocês percebem. Esse paciente aqui é um caso de rinite. Então, ela fez a ventosa, ó. Tá vendo aqui a marca da ventosa deslizante? Depois, ela fez a ventosa que ficou, o paciente ficou com ela por 10 minutos. Ela agulhou ele, aí aqui a gente tá removendo as agulhas e depois ela fez aquele ponto do início que eu mostrei pra vocês, localizando o ponto aqui assim, abaixo aqui do zigomático e ponturou pra rinite. Aqui também mostrando a luz, o infra e a mocha elétrica, em cima da ventosa também. Lá eles usam muito a ventosa de fogo. Esse aqui é um protocolo. Você vê que a gente saiu de um ambulatório e esse aqui é um outro ambulatório já, né? Aquele lá era um ambulatório que era um homem que conduzia, né? Ali, agora que é uma outra mulher, tinha mais mulheres até do que homens, vamos dizer, pelo menos eu entrei mais em ambulatórios assim. Esse caso aqui, ela tá, é um caso de insônia e rinite, você fala, é, então a gente vê pontos bem clássicos, né? Só a única coisa que me chamou muita atenção foi essa agulha aqui, ó. Você sabe que ponto é esse? Alguém sabe? Alguém arrisca? Daniele, você não vale, viu, Dani? Você já disse que esse ponto... Gente, é o intan, só que é o intan alto, eles falam que é o intan. Então, assim, diz que é o intan alto. Ela usava muito esse ponto aqui. Esse aqui é um ponto extra, né, pra cefaleia, aqui também pra rinite. Então, só pra vocês verem, usava muito. Ó, eu fazendo sangria na China, foi muito legal também. Sangria no ápice auricular aqui, né? Lá eles também usam bastante. É, aqui no caso entrou pra cefaleia, aquelas latejantes e problemas nos olhos. Então, ela fazendo aqui a ventosa de fogo, né? Que alguns conhecem, outros ainda não viram. Normalmente aqui no Brasil a gente usa muito a de acrílico, né? Eles comentam na aurícula pra tirar 10 gotas. Então, é basicamente o que a gente faz aqui mesmo, né? O que a gente passa em aula. Esse aqui também pra dar uma descontraída, gente. Olha a modernidade, né? Como na China você tem muito esse contraste do tradicional com o moderno. Olha esse aqui que interessante, né? Olha a bicicleta. Agora, no celular, eles têm... É como se o cartão deles fosse no celular e eles leem esse código. Então, você chega com o celular no código e daí você... É como se você alugasse a bicicleta. No Starbucks, por exemplo, a gente tava lá pra pegar um café. Na fila, só a gente com dinheiro. Eles lá, todo mundo com o celular. Daí eles têm um sistema no celular que eles leem esse código e já descontam automático. Já tem alguns lugares fazendo isso, né? Esse caso aqui era um outro ambulatório, ó. Também usando muito a mocha elétrica. Nesse caso aqui, eu trouxe pra vocês com... Eu também não tinha escutado ainda sobre isso. Que essas pregas, a gente achava que era só simplesmente porque eles estavam um pouquinho mais obesos, né? Mas eles comentaram que isso aqui faz uma estagnação muito grande de energia. Então, que eles usam esses pontos aqui, ó. Nessa região de cervical e pescoço. Pra facilitar esse fluxo e a energia poder passar. Ó, a mesma coisa que o VG20, né? É a mesma coisa. Eles faziam... Eles colocavam esses pontos pra facilitar a passagem da energia. Então, quando a gente observar essas pregas, pra ficar em alerta. Porque essa energia pode não estar circulando. Pode ser um tratamento que a gente não... Não... Não funcione. Trate, mas não responda. Então, daí você já sabe que você tem que colocar mais pontos. Principalmente aqui, ó. A nível... É... De... Do canal do VG, né? E a parte aqui de nuca, tá? E esse caso aqui também achei bem interessante trazer pra vocês, ó. Aqui, agulhas. Era problemas de coluna, né? Esse paciente aqui tava com uma dor, principalmente nessa região torácica, mocha. E esse caso aqui, ele tava com um problema de diabetes. E o profissional foi e colocou as agulhas pro lado onde tá o pâncreas ali, né? Mais lado esquerdo. E ele comentou mesmo que ele colocou isso proposital, não era dor. O que ele argumentou pra gente foi que o problema dele era nesse órgão e por isso ele tava colocando as agulhas só daquele lado. Você vê que aqui tá bem unilateral, né? No caso dele, ele tava com colesterol alto e diabetes. Uma outra situação que a gente viu bastante lá também, foi bem interessante, é que alguns pacientes viam com essas marcas aqui, ó. Eram rodas de caneta. E a gente estranhou isso, né? O próprio paciente ou alguns parentes marcavam isso neles, que era o ponto de dor. E esse ambulatório, eles trabalhavam muito agulhamento seco, que é uma coisa assim que pra alguns não é acupuntura. Então, eles iam lá e daí os doutores, alguns falavam que realmente é agulhamento. Daí eram profissionais, alguns profissionais eles eram mais jovens. Então, você via assim que era uma outra postura. Eles usavam muito ponto e o desativamento de pontos gatilhos. E esse aqui, eles falavam assim, ah, é ponto haste. Então, ponto haste, aí, e daí ele ia lá e agulhava como se fosse um ponto haste mesmo. Jogava mocha elétrica. E essa paciente aqui, o problema dela era ombro e essa região da sua torácica e cervical. Então, ela só foi tratada aí, ela não foi colocada agulha em outra parte. Ela até teve um sapato. Ela foi ali, peladinha e só foi colocada o ponto local. Então, pra vocês verem que não existe a situação de que é errado ou é certo. É errado eu tratar só o local. Pode dar resultado? Pode, porque lá eles estão usando bastante. Então, depende muito da postura, da conduta de cada profissional, tá? Só pra vocês não ficarem aí muitas vezes com a consciência que eu já ouvi alguns falarem assim, Não, se você trata só uma parte, você não trata o todo, você não tem a visão, né? Todo o embasamento que a gente tem pra fazer um diagnóstico correto. Mas há uma possibilidade, gente, da gente estar fazendo um tratamento e estar sendo efetivo também, tá? Aqui duas situações, eu não sei se vocês já tinham visto isso. Tá vendo? A paciente tacou em plastro e ele colocou as agulhas em cima. Sim, não estou. Então, também achei bem interessante. Falei, não, deixa eu fotografar isso. Porque às vezes a gente quer fazer tudo certinho, né? Ah, não pode ter celular por causa da parte eletrônica. De fazer alguma interferência nas agulhas. Tem que deitar, tem que tirar o sapato. E lá, muitas vezes, não tem isso. Aqui também foi bem interessante, ó. São dois pontinhos. E esses pontinhos foram muito usados. Já em 2014, eu já tinha visto e agora eles ainda continuam usando esses pontos pra cervicalgia. Principalmente, mas serve pra dor na coluna. Essa paciente é uma dor na coluna toda. Mas, eles usam muito, pega bem no tendão aqui, na região de Maléo, né? Pra cervicalgia, tá? Também bem interessante. Até no ano de 2014, que eu fui pra lá, eu tive uma crise de cervicalgia muito grande. Eu tenho uma dor, muitas vezes, no pescoço. E daí, eles fizeram em mim. A única coisa, assim, é que ele é muito forte e você tem que segurar onde você tá, porque senão você fica zonzo mesmo. Mas, não é, assim, dolorido que você não possa fazer, né? Como eu disse pra vocês, eles usam muito pontos extras, que nem aqui, ó, na mão. Então, aqui tá, ó, dor na perna. Essa paciente tinha uma dor na perna e tava sendo usado com perda de força e membros frios. Opa, temos uma pergunta aqui. Gente, se vocês quiserem abrir o áudio e perguntar, pode ser, tá? Pode falar. Quais são esses pontos? Quem é que tá no Samsung Galaxy aqui? Fala o nome pra mim, pra eu poder falar com você direito. E eu quero saber quais pontos. Esse da mão ou o anterior? O slide anterior? Coloca aqui. Se você não quiser abrir o áudio pra falar, que às vezes tem vergonha, pode botar no chat. Ou fala. Não tem problema. Deixa eu ver, gente. Isso aqui eu acho que é interessante. Pode ser a pergunta de outra pessoa, né? Oi, Josi. Você, Josi? Tudo bem? Que honra ter você aqui. Obrigado por você estar aqui. Cristiane. Pontos da coluna. Ah, tá. Quais os pontos do membro inferior? Saudades também. Nossa, nem falho. Que bom. Que bom que você tá aqui. Aqui, gente. Esse aqui, na verdade, eles não são pontos de acupuntura, tá? Eles são pontos extras. Então, ele pega aqui, bem no tendão mesmo, e pega, se você for ver, é como se fosse, ó, o meio do maléulo e acima do maléulo, tá? Então, assim, ele tem também dois pontos extras aqui, ó. Eu vou mostrar mais perto aqui da câmera, ó. Aqui, assim, ó, eles usam muito dois pontos aqui. Desculpa, eu não peguei o slide, né? A foto. Nessa parte da mão, pra também pra cervicalgia, tá? Deixa eu só ver aqui. E, hum, quais pontos do membro inferior? Em cima do tendão. Isso, ele é bem em cima do tendão aqui. Pega bem no tendão. Ele pega como se fosse o meio aqui, ó. A altura da última agulha é como se fosse o meio do maléulo. E a outra, como se tivesse um tissum ali separando as agulhas, tá? Então, só pra... Esse ponto, ele é muito forte, realmente, tá? A paciente ficava... Ela tem que segurar, senão você fica zonzo mesmo, tá? Eu posso falar porque eu recebi ele. Não é doloroso, mas eles o estão usando pra cervicalgia e estão tendo bons resultados pra cervicalgia. Tá? Ficou claro, gente? É só mesmo... Eles não são pontos, tá? É como se fosse ponto extra, assim. Eles fazem muito isso lá. Eles começam a usar, vem, que dá resultado e daí eles... Ou colocam lá como ponto extra, né? Estão os dois... Fica um em cima do outro, como se tivesse um tissum. E aqui, no outro pé também, tá? Os dois. E a paciente só fez esses pontos. Ela depois... Ela saiu dali e foi embora, assim. Ela não fez mais nada. Ela tomou a atenção também da gente, sabe? Testarei. Testa. Testa pra você ver. Eles estão usando bastante lá, esses dois aqui. Tem uma? Fica comigo até o final, Júlio. Que eu vou te mostrar uma de eletro, que é essa. Senão você vai cair dura. Eu fiquei, eu falei, não. Ah, você quer testar? Eu vou ser a teste pro Marcelo fazer. Oi, bom, oi. Antes, tá? É uma pergunta. Dor na perna, dor com perda de força e frios. Membros frios. Também é ponto extra, tá? Veja, lindo, sim. Não, gente. Verdade. Tem uma de eletro aqui que eu não tenho comprovação ainda. Científica é artigo, mas bem interessante. Só que vocês têm que ficar até o final pra ver. Ah, aqui, ó, a Josi. Nem precisou ficar até o final. Olha lá. É que a Josi, ela é professora de eletro, né? E escreve, publica muito em eletro. Olha só o que eles estão inventando por lá. Essa aí, eu não conheci. Não conheci. O paciente tem que ficar em pé? Então, ele ficava em pé, César. Ali, todos eles, quando ele ponturava, ele fica em pé. Talvez até pelo posicionamento, pra ele ver bem certinho o posicionamento do maléolo. O paciente fica em pé, pés paralelos. Ele separa. Deixa eu ver se eu consigo voltar ali com o meu slide. Aqui, ó. Ele pega esse tapetinho aqui, ele coloca perto de uma pia. E ele se abaixa pra ver a altura do maléolo, tá? Então, por isso, ele sempre fez esses pontos em pé. Então, ele tá vendo que ele tá usando um equipamento diferente, tá? Esse foi o argumento dele. Mas ele tá colocando o eletrodo preto e o vermelho na mesma agulha. Então, aqui ele tem o protocolo dos joelhos, do corpo e o joelho. Vou questionar mais sobre o porquê fazendo num ele e no outro não. Por que não em outros problemas. E o porquê dos eletrodos. Então, ele dizia assim, ó. Que era pra fazer um aquecimento da agulha. Eu cheguei a desenhar pra ele perguntando. Normalmente, na China, o pessoal usa eletro, mas eles não usam corrente polarizada. Eles usam despolarizada. Só que nesse caso, ele dizia assim, não, mas esse é um equipamento diferente. Daí, eu perguntava se ele tinha polo positivo e negativo. Fiz o desenho e ele falou que tinha. Que era pra esquentar a agulha. Esse é o equipamento que eles estão usando. Que ele falou que era novo. Esse equipamento aqui. Só pra vocês terem duas coisas, eu queria mostrar nessa foto, gente. Aqui tem um equipamento novo ao lado do antigo. E aqui, eles usam a mancha elétrica em cima, aqui do outro joelho. E a bagunça. Olha a bagunça. Isso aqui acho que fechava pela vigilância sanitária, né? Mas, como chama? Não falava. Só dizia que era um equipamento novo que eles estavam testando. Eu tentei fotografar até pra eu poder, depois, agora, a gente poder estudar e conversar e ver mais detalhes. E a gente... Nossa, eu perguntei, mas eles não estavam respondendo muito, não. Mas, assim, achei interessante ele comentar que ele estava testando. Olha aqui. Quer ver? Tem mais um caso aqui que eu fotografei também. Então, ele dizia que o protocolo sempre em joelho, né? E que ele estava aquecendo essa agulha. Como se levasse calor interno. Ele não tinha resultado ainda. Ele falou que era algo novo. O que ele está melhorando ou não? Porque eles estavam testando. E aqui já é um outro equipamento. Uma coisa que eu desenhei pra ele lá, ela se tinha polo positivo e negativo, ele dizia que tinha. Vai entender mesmo só pro aquecimento mesmo. Porque não se lembra. Dica pra gente estudar mais, ó. Olha aqui o outro caso. Então, eles têm usado vários pacientes lá. E aqui é um equipamento onde eles usam praticamente pontos de joelho, né, gente? Pra dor e usavam o preto e o vermelho. Gente, eu vou silenciar aqui só por causa do barulho, tá? Alguns microfones como estão abertos, daí fica fazendo barulho aqui. Então, isso tá em cima... Então, ele não sabia argumentar, sabe? A Josi tá perguntando aqui. César já fecheu os áudios. Isso é em cima de... Então, ele não conseguia... Eu não sei se ele não queria falar a respeito, porque ele tá em estudo e não tinha uma comprovação. Ou se era mesmo... Se ele não tinha certeza do que ele tava fazendo. Se ele não tinha um vazamento. Ele só dizia que era um equipamento novo e que eles estavam testando. Mas, assim, o que eu achei engraçado é que ele não fazia... Ó, se você for olhar aqui... Porque os outros, como não tem corrente... Aliás, ele tem corrente, mas ele não tem polarização. Você percebia que, tanto faz, o vermelho, o preto, né? Eles não tem um parâmetro. Mas, aqui não. Aqui, todas as agulhas tem um vermelho e tem um preto. Então, isso em cima é frequência. Parece frequência. Parece. Parece frequência. Mas, assim, o que me chamou a atenção era realmente esse preto com o vermelho em agulhas, em cada uma das agulhas. E que isso mostre pra mim, pelo menos, que teria corrente. Assim como eu fui... Eu desenhei no papel, porque é difícil, às vezes, a comunicação. Ainda mais por tradutor, né? Então, é diferente. Agora, é algo que eles não têm. Ele mesmo falou, assim, que eles estavam em estudo, tá? Então, isso aí é algo da Eletro que eu não tinha visto ainda. Eu ainda não vi aqui no Brasil ninguém fazendo, não sei. Eu não sei. Josi, você viu alguém fazendo? Prof de Eletro também? Não sei. Eu não vi ninguém aqui ainda fazendo nesse sistema. São muitos estudos, gente, em chinês, né? Porque pra ir pra China, precisa falar em chinês, né? Os livros lá são assim. Deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta no chat, só pra gente ver. Nunca vi também. É, também nunca vi. Mas, não custa pesquisar, né? A gente tem que ver o que eles estão fazendo lá. Esse aqui é no corredor lá do Beijing Hospital. E agora, a tradição, né? Que eu comentei com vocês, como eles preservam a tradição, mas a inovação que tá vindo com eles, né? Então, eles têm assim, ó. Como se fossem tablets gigantes na porta de cada ambulatório. Esse corredor aqui é só de acupuntura, tá? E daí, aqui, ó. Tem como se fosse um espaço onde ele passa o cartão. Então, ali ele passa o cartão. O médico, ou a enfermeira, ou outros profissionais ali que atendem na região, no hospital, até mesmo os consultórios odontológicos ali, porque é um hospital completo. Ele tem todos os profissionais da área de saúde. Eles passam o cartão. Então, eles já ficam sabendo todos os pacientes que estão agendados agora. Toda cobrança é feita por ali. Todo agendamento é feito por esse sistema. Eles estão implementando isso, isso é novo, tá sendo implementado agora. E o pagamento, o valor das consultas aumentou bastante. Então, aí também foi uma dificuldade de a gente saber, porque alguns chegavam pra gente dizer assim, não, tá 100 yuan. 100 yuan a consulta. A Josi tá perguntando o valor da sessão. Então, poxa, 100 yuan é bastante pra eles. Porque, se não me engano, era em torno de 5, Daniel, até se você tá ouvindo e você tiver alguma informação a respeito dos valores, comenta. A gente perguntou muito sobre isso. Cada ambulatório também fazia seu preço. Mas subiu, assim, era 8 yuan. 5 yuan as consultas. Eram, né? E passou pra 100. Muito caro agora. Muito. Mas, daí, conversando melhor, eles diziam assim, que uma sessão, o paciente vinha 3 vezes. Entendeu? Então, aí, pô, peraí, uma consulta, o paciente... Era 100 yuan, Daniela também tá comentando. É, 100 yuan. Só que o paciente vinha 3 sessões. Então, uma consulta incluíam 3 sessões. Aí, aí já não é tão caro assim. Agora, tinha um especialista, aquele que eu falei pra vocês, que vinha uma vez por semana, que só tratava o pessoal de óleos secos, rinite, e o ambulatório dele era bem cheio, com muitos pacientes da região metropolitana também, muita gente vinha de longe pra vê-lo. Esse, ele tinha um valor diferenciado. Então, eles falam isso, que o doutor ou alguns profissionais, conforme a capacitação, conforme a procura, recebia um valor a mais. Eles recebiam por atendimento também, além do salário deles, tá? Então, também, bem difícil de você conversar sobre isso ali. Alguns não falavam e outros diziam assim, ah, eu não sei, porque mudou tudo agora. Então, ele não sabia se não sabia mesmo, se não queria falar, sabe? Mas eles diziam que tinha, realmente, mudou o sistema. E até mesmo os valores de curso, eu nem sei como é que vão ficar, né? Porque o curso, como era em dólar, ficava pré-estabelecido. Mas subiu bastante, mudou até mesmo o valor, assim. Ele vai ficar... Não, a poluição em beijinhos, vocês não têm noção. Eu também comentei aqui anteriormente, né? Essas foram duas semanas, o pessoal comentou que fica só duas semanas, as árvores, elas liberam como se fosse um pozinho, um floquinho de algodão. Gente, aquilo é insuportável. O tempo todo, em todos os ambientes, vinha aquele floquinho e pegava o nariz, assim, muito incômodo. Estava todo mundo usando máscara. Agora, as máscaras lá também se modernizaram. Elas têm a máscara normal, que eles já usavam muito. Ela tem, tipo, um filtro aqui, assim, da 3M. Achei tão engraçado. Só que faltou a foto, gente. Se eu achar essa foto, eu trago pra uma próxima aula aí, quem sabe, né? Aqui também, uma paciente fazendo zumbido, desculpa, tendo zumbido e cervicalgia, fazendo a mocha aqui já inserida na agulha, tá? Então, isso é bem interessante. Eles comentam muito, zumbido é algo que incomoda bastante. Essa paciente também de precefaleia, tá? Tem aqui alguns livros que o pessoal tava lendo lá. Eu falei, não, é tão bonita a capa e os hidrogramas, né? Porque a gente não sabe nem o que é, mas só por ter já fica bonito. E a gente brinca bastante lá falando, né? De começar e estudar mesmo a mandarim. Aqui, gente, esse caso também foi outro caso que me chamou bastante atenção, que eu não tinha visto aqui ainda no Brasil sendo feito. E é algo que me interessa. E o pessoal da minha área, né? Que eu sou dentista. Essa paciente, ela tava com dor na língua e ardência. Eu imagino que seja xerostomia, ardência bucal. Se ela não dava muito, não falava muito. Não sei se era uma paciente oncológica. Ela tava aqui, ó. Do lado tinha uma peruca, sabe? Não sei qual era exatamente o caso da paciente. Eles não abriram isso pra gente. Mas o caso é assim. O pontual era que ela tinha dor na língua e ardência. Tinha cefaleia também. Então, o que ela fez? Ela ponturou aqui vários pontos da base da língua. Vários pontos aqui na base da língua e ponturava e removia, ponturava e removia. Tá? Então, ela fez assim. Ela deixou alguns pontos, aqui a gente pode observar, né? De crânio aqui. Aqui é o E8, aqui tinha outros pontos de crânio. Ela usou muito, por exemplo, como a dor dela era mais do lado esquerdo, ela fez bilateral alguns pontos, unilateral outros. Eles usam muito também pra secura bucal. Lá eles tem muito caso de secura, né? Por conta do clima e por baixa umidade. Nessa época que a gente foi, tava bem ruim, assim. Chegava a 11, 14, abaixo em termos de umidade. O ar tava praticamente, nossa, muito pesado. Então, eles usam bastante o REM, o REM-24. Aqui, ó. A cefaleia dela era direcionada ao lado esquerdo. Então, ele ponturava e tirava esses pontos. E outros, ela deixava. Ok. Então, assim, foi bem interessante, né? Esse caso aqui dessa paciente. Usou vários pontos de pulmão. BP4, E8, F3 e G4. E43 e E36. Tem casos que a gente não conseguia fotografar 100%, né? Todos os pontos. Então, imagina, a Josi, até mais, Josi. Ribeirão Preto também, a umidade do ERA é muito baixa. César, você é de Ribeirão, César? É? A Josi era, né, Josi? Agora tá em Alfenas. Que bom, gente. Que bom que vocês estão aqui, viu? Eu que agradeço de vocês estarem aqui e a presença aqui com a gente. Muito legal, né? É o pessoal que quer saber mais mesmo, né? Aí, Dani, olha você aí, ó. A Dani também tá aqui assistindo. Gente, essa paciente foi incrível. Ela pedia pra fazer a ventosa, o guaxá. Ela fez antes. Ela chegava a pegar a mão das meninas com o guaxá e pedia pra fazer aqui no pescoço. Dizia que elas estavam muito fracas aqui fazendo. Aí, a Ângela, não sei se a Ângela começou ou a Dani, mas elas faziam. E elas tiveram que revezar, porque elas não aumentavam. É, beijo. César, fui meu aluno. Olha só, César. Que legal, que legal. Aluno da Josi. Então, daí aqui, ó. Ele fazia o guaxá, fez a ventosa deslizante e depois fez a ventosa. E a paciente era impressionante, assim. Ela pedia. Eles têm muito isso, né? É, bem interessante. Caso de calor e, nossa, ela ia assim, fazia que iria e tava brigando, né? Esse é um outro caso que a gente já tinha visto lá e agora foi na mão de outro profissional, né? Eles usam a vitamina B12. Então, eles estão usando, ó, pra dor crônica. Dores graves, assim, que não tem solução, que não tem uma solução rápida e nem com acupuntura. Pra amortecimento também. Oi, Cíntia, que bom. Imagina, nunca é tarde pra prender um pouquinho. Que bom que você veio. Amortecimento. É, amortecimento. É, aqui no caso desse paciente, ele tava com ouvido, com dor, surdez e algumas pontadas. É como se fossem agulhadas mesmo, né? Então, ela tava usando aqui pra nutrir a inervação. Fez vários casos. Esse foi o que a gente conseguiu fotografar melhor, mas até mesmo teve um que ela fez isso na perna do paciente também. Então, eles estão usando também bastante aí a vitamina B12. Aqui, no caso, a gente não faz injetável, né? A gente recomenda que os pacientes utilizem realmente dor neurogênica principalmente, né? Esse caso também eu achei interessante, ó. Era uma paciente que ela tava no caso de problemas ginecológicos. Ela tava com um metro ragi aqui, não parava. E aqui ela colocou várias agulhas. E aqui ainda colocou a mocha em algumas agulhas, ó. Só do lado do problema. Então, eles estão ponturando, às vezes, mais do lado do problema do que fazendo bilateral tudo e sempre. Nesse caso aqui, ó. Ele já fez um tratamento completo. Ele já pensou no raciocínio da MTC, né? E aqui na mão, ele usou um ponto extra. Por isso que eu fotografei. Infelizmente, a agulha, a paciente não queria que fotografasse. Então, eu fotografei meio escondido. Dá a impressão que é o IG4, mas não é. Ela é um pouquinho mais pra cima aqui, tá? No polegar. Então, é um ponto... Ele falava que era um ponto extra e só trabalhou na mão na contralateral. Até por sinal do problema da paciente, né? Que tava aqui. E, ó. Usou mocha de artemísia e a mocha elétrica. Então, assim, eu já ouvi vários profissionais falando mal da mocha elétrica. Não dá pra falar mal, né, gente? Então, essa aqui foi uma viagem. Foi muito interessante. Foi um grupo bem grande, realmente. Essa aqui era a nossa intérprete lá. Essa aqui, doutora, que tava sempre ou dando palestra ou aqui dando uma aula, no caso, né? O grupo lá dentro do ambulatório. Então, eles tinham essas cortinas. E cada cortina dessa tinha duas macas. Sempre entrava ou duas mulheres ou dois homens. Eles esperavam sentadinhos aqui. Alguns já eram atendidos aqui mesmo. Esse paciente aqui também foi bem interessante. É de zumbido. Aqui, ó. Foram colocadas agulhas na frente da orelha e usou muito. Eles usam bastante o VB20. Eles usam bastante, bastante. Os pontos X usam muito. No caso, aquela paciente que a gente... Ela era aquela doutora que eu comentei com vocês que fazia o guaxá, a ventosa deslizante, depois ela faz a ventosa e depois a agulha. E a grande maioria sai de lá e ela faz a auriculoterapia ainda também. Também interessante. Ela ganhou esse... É como se fosse um banner que elas penduram na parede que os pacientes agradecem o tratamento. Essa aqui foi uma outra técnica, gente, que assim, ó. Como curiosidade, não tem comprovação científica nenhuma. Não tem nenhum artigo escrito sobre essa técnica, tá? Só queria alertar vocês sobre isso antes de qualquer coisa. A gente falou muito isso para os alunos que foram nessa jornada de estudos que o Ibrat levou, porque a responsabilidade do Ibrat como escola, a minha como professora, da doutora Sandra como professora, né? De alertar que os conselhos aqui não permitem que você faça atos invasivos desta forma, tá? Ainda mais esse procedimento, alguns, até mesmo a profissional que fez, eles falaram que isso aqui era para ser feito sempre em ambulatório, em nível hospitalar, para não fazer em clínicas pequenas. Eles lá não fazem. É o tal do catigote, né? Então, eles colocam um fiozinho. Depois, se vocês quiserem, entra na Jornada da China. Eu vou disponibilizar esses vídeos. Tem um vídeo da paciente recebendo, para vocês terem uma noção. Que aqui por foto, eu estou mostrando os pontos para vocês, mas lá eles mostram o tamanho da cânula. É uma cânula, ele vem num pacotinho, gente, que nem está aqui embaixo, ó. Nesse pacote vem uma cânula e vem os fiozinhos de catigute, alguns cortados, a grande maioria vem tudo cortadinho. Daí você, ela pega com a pinça, até uma coisa que a gente achou hilário, que foi muito engraçado para a gente, que a gente cuida muito aqui, né, com a sepsia do local, com a antissepsia do paciente, da gente. Então, você sempre calça luvas, por exemplo, vai fazer um ato invasivo como esse. Ela calçava luvas para passar a substância, o algodão embebido, como se fosse aí num PVPI. Passava no paciente, nos pontos, aí ela tirava a luva, pegava a... Tirava do ambiente estéreo aqui, né, a cânula, aí pegava com a mão a cânula e daí pegava uma pinça, pegava o catigute, daí no catigute ela não encostava e colocava na cânula. E daí ela lá ia, pegava esses pontos que vocês estão vendo aqui com a rodelinha, que essas rodelinhas, na verdade, já são as rodelinhas dos pontos, tá? Então, são pacientes e eles trataram muitos pacientes com catigute, muito, muito, muito. E depois que eles ponturam esses pontinhos aqui, ó, que daí vai dependendo do paciente, da queixa, né, aqui pegou até na lateral, aqui pegou aqui já na perna, na coxa, né, aqui é o BP10, BP9, só que ela introduziu o catigute e deixou ele lá. Então, lá ele é um fio, estrutura mesmo, fica reabsorvível. Então, alguns, uns profissionais falaram que ele tinha fitoterápico, outros já disseram que não tinha, e ele fica lá. Pra que que eles estão usando? No início, eles estavam usando pra obesidade, pra pessoa perder peso. Então, eles deixam o ponto lá. Agora, uma das indicações é se o paciente não tem tempo de fazer acupuntura. Então, esse procedimento, por exemplo, foi uma sessão, foi cobrado 300 yuan, tá? Então, ela estava cobrando 300 yuan dos pacientes pra fazer esse procedimento. Vai lá, faz esses pontos. Nesses casos, também, ela fazia o guaxá antes, a ventosa deslizante, pra tirar o flê, uma umidade, tá? E daí, ela fazia o catigute. Alguns ainda, ela usava agulha, e outros, ela só fazia o procedimento. Mas é algo assim, ó. Não tem comprovação científica, tá? Ela mesma disse. Essa aqui, só pra mostrar pra vocês, ó. Um caso de eletro simples, que a doutora, aqui no caso, que executou, colocou pra problemas endócrinos. Esse aqui, só como curiosidade, é uma casa de material de acupuntura. Então, só pra vocês verem aqui, eles usando, né? É a melhor loja de material de acupuntura de Beijing. Vende muita mocha elétrica. Aqui, uns bastõezinhos pra massagem. Aqui, a parte de mocha. Aqui, os guaxás, né? Tinha de pedra. Tinha de chifre de boi. Tem vários materiais, vários formatos. Tá muito material pra massagem, porque eles acreditam que você tem que fazer a massagem pra reorganizar os meridianos. Pra depois você fazer a acupuntura, tá? Como você vai fazer a acupuntura se você não organizou o meridiano? Na cabeça deles, de alguns profissionais, eles pensam assim. Essa é a entrada da loja lá. Pra vocês conhecerem aí, bonitinha, né? A loja de acupuntura. Então, eles usam, vendem bastante a mocha elétrica lá, assim. Com certeza, acabam usando. Lá, no caso, a gente comprou bastante o Hayroa, que eu gosto bastante de utilizar. Eu lembro que a Josi também sempre fala muito bem do Hayroa. O Hayroa é um equipamento que eu recomendo. Ele é muito bom pra dor, não é invasivo. Só que, realmente, assim, pra você usar em casa, com familiares, ele não tem Anvisa, tá, gente? Então, tem que cuidar em relação a isso, em termos de pacientes. Aqui o museu. Foi muito interessante, porque a gente foi pra Beijing University of Chinese Medicine, onde fica o museu. Aqui, são, esse em específico, é muito famoso, essa foto dessa estátua, porque ele era usado, é o primeiro, vamos dizer assim, instrumento dos alunos, né? Então, eles usavam esses pontinhos aqui. Eles ponturavam, que tinha buraquinhos ali, como se tivesse umas vesículas ali pra poder ponturar certinho. Também interessante que você via ali algumas estagiárias que estão aprendendo a acupuntura, treinando numa almofadinha. Como é que era essa almofadinha? Eles pegavam um papel higiênico, um rolo de papel higiênico, tá? Não inteiro, assim, meio pela metade. Eles amassavam e passavam fita crepe, nesse sentido e nesse. Ela ficava durinha, ficava parecendo uma almofadinha. E ali eles iam treinando pra ponturar a agulha, pra você colocar. Vocês vão ver nos vídeos, quem se inscrever pra jornada, por isso, aproveite, se inscreve pra jornada na China. Eles colocam agulhas sem mandril. Como que eles treinam isso? Então, ali tinha vários estagiários e estagiários treinando nesse rolinho. Nós pegamos pra tirar, pra colocar, pra ver como era, né? Depois que você pontura nesse rolo de papel higiênico com fita crepe, se você conseguir colocar a agulha ali, depois você consegue colocar a agulha em qualquer lugar. Qualquer paciente. Aqui também, antes de passar pros últimos slides, só pra vocês verem, na entrada do museu, você tem aqui o histórico. Que eu achei também muito legal, ó. Ele conta a história do yin e do yang, do bem e do mal, sabe? Do branco e do preto, né? Aquela história que a gente conhece. Não por uma coisa mística, mas pra você lembrar do yin e do yang, que eu acho que a filosofia taoísta é muito bonita. A acupuntura é muito científica e é muito interessante você poder unir os dois lados, né? Aqui a finalização do nosso curso foi muito interessante. A gente teve várias palestras sobre, desde várias artralgias, cefaleias, estética, abdômen, né? Que é um microsistema, a gente passou já alguns vídeos sobre ele, bem interessante, depressão. Então, o que eles estão fazendo, o que estão usando? É que é muito conteúdo, ainda bem, né? Que foi bastante conteúdo, realmente. Foi um estágio muito completo, sabe? Essa, a parte, o Ibrat, na verdade, ele cuida muito pra que, desde o hotel, das alimentações que são incluídas na viagem, até mesmo as aulas que vão ser dadas, é feito todo um cronograma que a doutora Sandra que organiza. Então, ela já decidiu as aulas que íamos ter, os ambulatórios que íamos frequentar. Então, isso foi muito bom, porque foi bem dividido. Então, nós conseguimos ver um pouco de hidranido, nós conseguimos ver eletro, nós conseguimos ver várias áreas acontecendo na acupuntura. Então, isso foi muito 10, tá? Foi muito bom. E a aula foi muito prática, sabe? Aqui, ó, nossa, vale muito a pena esse estágio. Vale, a Daniela colocou aqui, vale a pena mesmo, César, porque vale, viu? Desde os hospitais, de você ter essa visão de como é a prática. Esse que a gente conseguiu agora, que o Ibrat conseguiu, da gente poder praticar também, foi muito legal, porque uma coisa é você fazer assim, ó, ah, a gente faz guaxá. E daí, uma outra, você vê a doutora ou o doutor, os profissionais da área de saúde que estão envolvidos com acupuntura e estar fazendo na China. Daí, você vê até a maneira, a maneira que faz, a força que usa, sabe? Não só o guaxá, eu tô dando um exemplo, né? Existem agulhas, você vê ali que eles usam várias agulhas, agulhas diferentes, tamanhos diferentes. E por que disso? Aonde? Por que tem alguns casos, que também isso é muito interessante, eles estão ponturando e tirando a agulha? Eles ponturam e tiram, sabe? Então, eu acho que é interessante a gente começar a parar pra pensar nisso também. Valorizar a acupuntura, valorizar a acupuntura chinesa, mas perceber que nós fazemos uma bela de uma acupuntura aqui também, sabe? Que a gente não tá muito diferente. Tem algo de inovador, mas também a gente consegue executar. Uma situação também que me chamou muita atenção eram os pontos, por exemplo, membros inferiores, dores ou de coluna, eles usam muito bexiga 40, muito. E muito mais que o bexiga 60. Então, foi algo assim que chamou muita atenção também no nosso grupo lá, porque a gente usava bastante bexiga 60, né? Realmente, foi fantástico ir pra China. Eu acho que eu sempre, quando eu tô abrindo as turmas, eu comento com os alunos. Eu falo, olha, guarda, faz uma poupança, você tá começando o curso de acupuntura, reserva, pra fechar o curso de acupuntura com chave de ouro, formando um curso avançado na China. Gente, não tem, é muito 10, porque você ganha segurança, se você, como eu falei pra vocês, se inscreve na jornada, que eu vou botar os vídeos lá, eu não tenho como disponibilizar aqui, muitas vezes, né? Mas esses vídeos, gente, você vê, por exemplo, o tamanho da agulha e a profundidade que eles colocam. Então, você começa a ter mais segurança naquilo que você tá fazendo. Fora, assim, que é divertido, né? Aqui, ó, por exemplo, teve muita aula prática. Eu não sei, acho que eu não consigo tirar essa foto aqui. Era pra ter jogado as fotos aos poucos, mas o sistema aqui não permitiu. Aqui, por exemplo, tá a maca com a paciente sendo tratada. Aqui, do outro lado, a mesma coisa. Então, todas as aulas, nós fizemos aulas práticas, todas as aulas teóricas. Acho que teve um de depressão, se não me engano, não teve. Mas a grande maioria teve. Até mesmo a de cefaleia, tinha uma colega que tava com cefaleia. A de abdômen foi a mais prática de todas. Todo mundo saiu com o abdômen desenhado, né? Porque ele faz o formato ali de uma tartaruga. E ele tem, assim, também, ao mesmo tempo que a gente viu um agulhamento bem profundo, que chamou a atenção, que eram agulhas grandes. No microsistema, por exemplo, do abdômen, né? A agulha não penetra tanto. Ela é superficial. E é emergencial. Então, você vê pontos ali de abdômen, por exemplo, a mão, os membros inferiores, que o profissional que deu essa aula, ele ia lá e beliscava os alunos. E foi muito interessante, né? Porque a dor passa na hora. E aí, como é que você aguenta com um negócio desse? É o microsistema. O microsistema é muito rápido. Então, a acupuntura abdominal, ela tem um resultado muito rápido. Não sei até que ponto o tratamento. Ou uma dor crônica. Não acho que seja pra isso. Mas uma dor emergencial, tá com dor no pé, no tornozelo, ele fez passar na hora. Como se inscreve pra jornada na China? Ó, Flávio, coloca o link depois aí pro pessoal. Ou convida. Vocês deixaram o e-mail de vocês pra aula de hoje. Então, vamos fazer o seguinte. Peço autorização de todos aqui. A gente vai estar disponível, vai mandar um link pra vocês, pra vocês entrarem na jornada. Tá? Ali eu tô falando não só vídeos de conteúdo, tem alguns vídeos de vocês. Até que vocês conhecerem um pouquinho, por exemplo, de como foi a nossa caminhada. Ó, o Flávio já colocou o link aqui no chat, tá, gente? Se vocês quiserem, dá pra vocês já se inscreverem. Vocês já recebem o primeiro. Ali tem alguns passeios que a gente fez. Então, pra vocês verem os passeios também. Alguns foram bem rápidos. Os vídeos foram bem rápidos. Porque a gente tava com problema de internet lá. Infelizmente, a China, acho que ela tem algum problema lá com o Google, porque nós ficamos sem Face, nós ficamos sem e-mail. Eu, Gmail, não funcionava. E a rua ainda funcionou. Mas eu fiquei sem e-mail, sem nenhuma rede social. Única que funcionou ali, que foi ótimo pro grupo mesmo, porque daí a gente conseguia conversar, foi o Wads. Mas a gente, ó, andou muito bem de metrô, pela China inteira. Então, assim, algo que você consegue se movimentar. O hotel que a gente ficou foi muito estratégico, porque foi muito fácil, perto de alguns restaurantes ali, bem bons, né? E que a gente pôde estar se alimentando bem, se alimentando de forma tradicional, ocidental, pra quando já não aguentava mais a comida chinesa, né? E foi muito interessante também os deslocamentos. Gente, eu tinha mais coisas pra colocar pra vocês, mas realmente é muito conteúdo. Eu vou fazer uma nova aula depois, daí eu convido vocês, eu mando o convite, a hora que a gente conseguiu. Teve uma aula muito legal de obesidade também, que foi também com esse doutor que tá aqui. Aqui são os ambientes, o ambiente da escola, né? Que foi pela UAFAS, que é a World Federation, né? Então, é a federação que regulamenta, é a Federação Mundial de Acupuntura. é uma instituição extremamente considerada, né? Uma das mais fortes aí que regulamenta a acupuntura e os professores deles ali são de alto nível, conhecem muito, né? O que eles estão falando. Então, assim, foi bem interessante. As aulas, aqui foi a finalização, a doutora Sandra pediu pra fazer um encerramento e agradecimento mesmo aos alunos pela confiança, né? Também a décima viagem que ela levou pra lá. Dessa vez eu fui junto pra poder ajudá-la, né? Porque eram muitas pessoas, realmente. Ela ainda, com os turistas, ainda conseguiram ir pra Xangai e pra Xi'an, que é a cidade lá dos soldados de Terracota, que foi muito emocionante. Xi'an foi muito emocionante. Infelizmente, pra quem vai pros estudos, não dá tempo de fazer tudo isso porque foram duas semanas, assim, de estudos. Então, a gente ia pro hospital de manhã, prática, prática. Aí, tinha a hora do almoço e já ia pra teórica e finalizava quatro horas, mais ou menos. Três e meia, quatro horas na tarde. Aí, você vai pras compras também, né? Porque nem é de ferro, tem que ter a parte de diversão e de compras. Que na China também é muito bom de comprar, viu, gente? Guarda, já reserva também. Então, assim, eu acho que era isso. Não sei se ficou alguma dúvida pra vocês. Alguém quer fazer alguma colocação, alguma pergunta? Ó, os slides, alguns slides eram assim, ó, chinês e alguns profissionais colocavam aqui o inglês, mas nem todos faziam isso. Por isso que a nossa intérprete aqui era maravilhosa, né? Que ela falava um portunhol, então, a gente conseguiu entender bem. A gente aproveitou muito, realmente, sabe? Eu acho que, como a Daniele pode falar aí também, porque ela tava lá com a gente, né? Então, foi muito, muito boa mesmo. Alguma dúvida, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Pode abrir seu áudio aí, abre o microfone e a gente conversa um pouquinho. Nós estamos num grupo pequeno, dá pra gente conversar. Foi maravilhoso, né, Dani? É verdade, foi mesmo, viu? Alguém quer fazer alguma colocação, gente? Alguma pergunta em específico? Então, tá, vamos encerrando, então, porque já são nove e meia, não quero tomar mais tempo de vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês, muito legal. Obrigada vocês terem vindo. Obrigada, César. Que bom que você vê, que bom que você tava aqui. Que bom, Cris. É verdade, né? Que bom estar aqui de volta, viu, gente? Porque é uma viagem maravilhosa, mas é cansativo. Que bom, César. Novos conhecimentos. É, era isso que eu queria trazer pra vocês. Coisas também, é o tradicional e o novo e, ao mesmo tempo, pensar que nada é errado, né? Simplesmente uma maneira diferente de fazer, uma abordagem nova. Não é da China que é melhor do que o nosso, né? A gente tá num nível muito bom também e isso foi muito legal. Acho que são áreas novas, pesquisas novas aí pela frente, né? Insights. Que bom. Que bom que vocês gostaram, gente. Então, boa noite. Obrigada, querida. Parabéns. Obrigada, gente. Obrigada, Márcia. Boa noite. Boa noite, obrigada, querida. Gente, beijo, beijo pra vocês, viu? Que bom. Que bom que vocês gostaram. Boa noite. 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 Boa noite.